É uma pomada de trançar cabelos que está sendo proibida em todo o Brasil, através da vigilância sanitária. Elas serão... os estabelecimentos têm que guardar, por enquanto, e o comércio também. Está proibido o comércio. Está proibido o comércio e o uso. Então vamos lá, quem tem em casa não é para usar, e o comércio não é para vender, não é para jogar fora ainda não. Estão sendo feitos testes ainda, mas aparentemente está provocando um problema de saúde nas pessoas. Por enquanto é uma interdição cautelar por 90 dias. A Anvisa está estudando todas as pomadas que existem no Brasil. Conforme o resultado vai ser tudo divulgado novamente. Mas está tendo como efeitos colaterais coceira na cabeça, nos olhos, vermelhidão, cegueira temporária. Isso que eu ia falar, há relato de cegueira temporária. Houve cegueira temporária no Nordeste. Tá. Então a orientação para quem tem, não tem um nome específico, é qualquer tipo de pomada para tranças. De qualquer marca que você tiver, não use, deixe guardado e você do comércio não venda. Porque se for flagrado vendendo com essa orientação, você pode ser multado. Pode. É uma interdição cautelar, como eu disse. Não use. É uma interdição preventiva. E nós estamos fazendo um expedido para a população. Não use. Pelo menos por enquanto, no prazo de 90 dias. Todas as marcas, independente de fabricante ou não, são todas que existem no Brasil, vendidas, inclusive importadas.